Uma pessoa muito especial também, que ela não aparece e tal, que eu falo mesmo, que eu sou fã, muito fã, é a Dona Íris Abravanel, a Íris Abravanel, pessoa formidável. É, a Íris é uma grande esposa, né? Esposa, mãe, vó, amiga. A Íris, inclusive, já me ajudou em momentos que ela, eu não falei nada, ela percebeu que eu não estava bem, ela me ajudou assim, você não está bem, vem aqui. E hoje, uma das maiores autoras, né? Sim, não, a gente fala que ela saiu do armário. Nossa, igual a mim, Maísa. É, igual você, ela saiu do armário. Eu saí do armário desde pequenininha. Desde pequenininha, né? Ela não, a Íris saiu do armário quando ela escreveu a novela Revelação, porque o Sr. Silvio trancava ela em casa, dentro do armário, né? Para cuidar das crianças, cuidar dele e tudo, aí um dia, ele estava com um problema de, com autores aqui, que não parava ninguém, não dava certo, ela falou, eu tenho a solução, eu tenho um tema que eu gostaria, deixa eu escrever, ele falou, você é capaz, claro que eu sou, porque ela é jornalista também. Sim, sim, sim. Aí ela fez o roteiro, ele gostou, a sinopse, enfim, foi muito rápido, aí ela falou, Maísa, saí do armário. Então, até hoje a gente fala que ela saiu com a novela Revelação, que revelou ela. Você pode ter vontade de apresentar também um programa? Não, não, acho que não, acho que não. Sempre por trás, né? Se ela fizer, isso é uma coisa mais entre ela e as amigas. Mas é muito engraçado, porque até para entrevistar ela, ela é meio tímida, né? Eu percebo que a gente vai, fala com ela, ela fala tudo sobre o trabalho, mas ela é sempre muito tímida, né? Diferente das outras meninas, as meninas já são mais fojadas. As meninas, puxa, tem o DNA do pai, são todas artistas. Pois é, menina. Eu estava vendo ela, ela foi completamente bíblica, mas ela sempre pode atender nossa meninais enfim né? Se eu vouστ定, eu sou puxado, eu acho. Se você quer ver, se desculpa, ela é uma barata, mas ela está bem verdiada.